Olha a banana Bananas de todas qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica Olha a banana mamã santa Olha a banana ouro Olha a banana prata Olha a banana da terra, figo São Tomé Olha a banana d'água Eu sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito De andar sempre na moda E pro meu amor puro e belo Eu gosto de contar as minhas provas Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas Eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim Que eu sou um párea no mundo Ninguém diz pra mim Vai trabalhar vagabundo Olha a banana Olha a banana Olha o bananeiro Mãe, mãe, mãe Eu vendo bananas, mãe Mãe, mãe, mãe Mas eu sou honrado, mãe Olha a banana Olha a banana Olha o bananeiro 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 Bananeiro Olha o bananeiro Olha o bananeiro Olha o bananeiro BANANA